Vamos ver... Hummm... Olha que maravilha! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Pessoal, hoje eu vou fazer uma carninha moída simples, gostosa, saborosa e maravilhosa para a gente saborear junto. Entendeu pessoal? Até já, daqui a pouco a gente se encontra. Então pessoal eu falei para vocês eu tenho 1 kg de carne moída eu tenho 3 batatas e 3 ovos cozidos aqui eu tenho tomate pimentão verde cebola e coentro e também vou usar alho pouco a pouco, tudo pouquinho, tudo no capricho vai ficar uma carninha moída no capricho para a gente saborear junto aqui eu já coloquei os ingredientes aqui né, cheiro verde de cebola, tomate pimentão, coentro, alho e um pouco de molho de tomate entendeu? Então tudo pouco né, tudo pouquinho aqui não tem a quantidade certa não aqui vai ser do... 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 agora eu vou jogar eu vou jogar a carne moída aqui e vou jogar os temperos que tem que jogar para ficar bem saborosa, entendeu? eu joguei pimenta do reino pimenta calabresa um pouco de açafrão, colorau, sal e aqui tem é... óleo né, claro né um pouco de óleo pra você ter um pouco de casa aqui do ingrediente eu agora vou desmachar ela todinha aqui vou deixar ela toda desmachadinha, entendeu? só o pessoal ver pra ficar eu vou botar ela pra cozinhar pra ela sair essa água toda, entendeu? não bota água, claro né vai ficar show de bola receita simples, fácil de fazer qualquer pessoa faz pessoal eu cortei a minha batata fatiazinha redondinha né e eu vou temperar ela aqui ó jogar um pouquinho de azeite e temperar ela deixar aqui eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar a nossa batata tá temperada tá com azeite orégano, pimenta calabresa pouquinho de açafrão, sal tá temperadinho, entendeu? tá crua né, claro né tá aqui na travessa e agora que vai vir um mistério a nossa carninha, como é que tá? tá secou a água, ficou não ficar muito seco, entendeu pessoal? tem que deixar ela... mas já tá show de bola já tá pronta agora eu vou passar pra travessa lá pra gente dar o finalzinho do nosso prato né da nossa carne moída olha como é simples já joguei a carne moída em cima da batata que tá crua né, tá temperadinha e agora eu vou dar o acabamento aqui eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar vocês vão amar eu já tô com água na boca e vocês? aqui eu usei um requeijão joguei um requeijão por cima e agora eu vou acrescentar outras coisas aqui pra vocês ver como é que vai ficar essa é a opção tem queijão, queijo, o que tiver mas vai ficar deliciosa olha como é que ficou lindo pessoal tá bonito? agora eu vou jogar um pouco de mussarela por cima é o que tem, entendeu? se quiser usar queijo ralado, mas eu não tenho então só tem esse ingrediente aqui então vou usar o que eu tenho mas vai ficar muito gostoso, vai ficar gostoso viu como ovo deu ficou bonito né então vou botar mussarela vou jogar orégano por cima vou jogar pro forno uns 15 minutinhos pra dar aquela cozinhar aquela batata embaixo dar só uma douradinha ficar show de bola preparei tudo aqui agora eu vou levar no forno por uns 15 minutinhos joguei orégano joguei um pouquinho de cheiro verde meu cheiro verde tá assim porque ele tá congelado eu pico ele e boto pra congelar pra ele manter verdinho então coloca como ficou bonito e um queijinho por cima vai ficar show de bola já tá delicioso isso aqui pode preparar o seu arroz e tudo certo entendeu pessoal como é simples e fácil de fazer o quilo de carne moída é da sua preferência entendeu e vamos que vamos pessoal olha só a nossa carne moída como é que ficou pessoal olha só que maravilha olha só gente olha só ó tá maravilhosa vou tirar do forno vou mostrar pra vocês daqui a pouco pra gente saborear uuuu pessoal olha só que maravilha eu vou partir um pedacinho será que tá gostoso filha vamos lá acho que tá muito bom hein hummm olha só gente olha só gente olha só vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver hummm olha que maravilha pessoal agora eu vou saborear a nossa carne moída que ficou uma delícia com certeza vou partir aqui agora eu vou comer olha só a nossa batata como é que fica olha só com esse ovinho aqui gente isso deve tá muito gostoso hein hummm 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 excelente pessoal pode fazer vocês vão amar muito gostoso muito mesmo simples fácil de fazer e rápido e já tá pronto o teu teu almoço entendeu pessoal olha que maravilha rápido e gostoso pessoal quero agradecer a todos vocês Deus abençoe a todos peço que vocês continuem dando like lá compartilhando e vamos que vamos tem mais vai ter outra receita aí simples gostosa e maravilhosa as coisas simples da vida que faz prazer e dá prazer muito gostoso e até a próxima Deus abençoe a todos e e e e e e e e e